Bom pessoal, promoção especial é na AFC distribuidora. Você já sabe onde comprar, né? AFC distribuidora garantindo com os melhores brindes. Só entrar em contato com a AFC distribuidora pelo 11 97694-5986. AFC. O pessoal sempre está perguntando sobre a TVD News. A TVD News é um canal de notícias, um canal de direita de notícias. E já há vários dias entrou no Star Run D2, no satélite da Nova Parabólica. Mas que na maioria dos receptores novos do site HD regional ainda não abriram o canal da TVD News. Não estão perguntando quando que vai ser aberto esse canal. A TVD News já tem um canal no YouTube. Eles abriram essa semana um canal no YouTube também. E eu entrei lá, porque no canal do YouTube eles falam a proposta deles, a programação e tudo mais. E perguntei para eles o seguinte. Quando que vai estar disponível em todas as marcas de receptores de status HD regional? Pois algumas ainda não estão abrindo a TVD News. E eles responderam. Ainda essa semana a Embratel irá atualizar para todos os modelos de receptores. Então aí, o pessoal que está perguntando sobre a TVD News em breve. Já vai estar disponível. Inclusive hoje, nos grupos, ontem nos grupos de WhatsApp, o próprio Ivan Cabral da Vivência também já relatou também sobre a TVD News. Ele colocou o seguinte. Boa tarde, turma. Segue as previsões. Não só da TVD News, né? Como também de outros canais que o pessoal está esperando também. TVD News, previsão para dia 12 de agosto. A TV Anhanguera de Tocantins, 13 de agosto. E a TV Cabo Branco, 12 de agosto. Lembrando que são apenas as previsões que o Ivan recebeu. Então é isso aí. 12 de agosto. A TVD News, 13 de agosto. Anhanguera. E 12 de agosto, o Cabo Branco. O pessoal está tanto querendo aí. Esses canais que já há vários dias já estão no satélite. Mas que ainda não entraram. Beleza? Então vamos aguardar aí esses canais entrar. Já tem previsão. Lembrando que pode mudar ainda essas datas. Ok? Quem chegou no nosso canal e ainda não é inscrito. Já se inscreva. Ativa o sininho para continuar recebendo nossos vídeos. Segue nós no Instagram, na Aldo Lissat. E também se inscreva no canal para mora aqui algo mais. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo. Tchau.